Olá, eu sou o Diogo Duarte e fui convidado pela Lerro Amaralã a participar nos Dias do Jardim. Hoje estou aqui para vos mostrar que é muito fácil e simples ter uma horta em casa e podermos cultivar o que realmente levamos para a mesa e sabermos o que é que estamos a comer. Para este projeto vou precisar de manta geotêxtil para a horta vertical substrato, neste caso biológico, para a horta vou também utilizar argila expandida para fazer a drenagem vasinhos de fibra de coco para semear as nossas sementes tenho também já algumas mudas de plantas neste caso alfaces, amores perfeitos e algumas aromáticas para utilizar então neste projeto. Então, este foi o sítio que eu escolhi para montar aqui a minha horta aqui a marquise tem bastante luz como podem ver eu gosto sempre de abrir as janelas todas e então ter aqui a possibilidade de transformar a marquise numa verna normal e ver aqui então a circulação de ar que é muito importante também para as nossas plantas que vamos ter aqui neste espaço. agora aqui com a horta já devidamente montada vou instalar aqui então a manta geotêxtil que é importante para quando eu regar aqui a horta ou neste caso vocês regarem também a vossa casa a água escorra mas que o substrato não vá então pelas fendas que tem aqui nas tábuas da horta. vamos agora então a parte aqui mais engraçada pelo menos eu acho que é então começar aqui a compor a horta mesmo a sério e vou começar aqui por inserir a argila expandida ok vai ser muito importante aqui na drenagem depois da nossa horta quando formos a regar é importante que a argila vai fazer com que a água escorra e não fique aqui a acumulação de águas para não apodrecer ou de forma matar depois as nossas plantas que vamos colocar aqui. eu coloquei com uma altura de cerca de dois dedos pode ser um bocadinho mais pode ser um bocadinho menos mas eu acho que dois três dedos é o ideal e depois disso eu gosto sempre de colocar mais um pouco de manta geotêxtil para que quando colocar aqui o substrato por cima e houver então a parte das regas não haver aqui uma mistura do substrato com as bolas de argila expandida e assim fica tudo aqui mais organizado por camadas eu gosto muito de trabalhar assim e acho que é o mais indicado. eu neste caso estou a usar um substrato que é orgânico portanto biológico vai garantir aqui então mais segurança nos nossos alimentos. relembro que todos os produtos que estou a utilizar aqui podem encontrar na loja Le Roi Merlin. agora chegou a altura de colocar aqui então as plantas. organização é como vocês bem entenderem terem atenção que há certas aromáticas por exemplo que não se dão bem por exemplo a salsa coentro nós podemos ter aqui as duas flores nesta horta mas sempre afastadas para não ver aqui uma mistura de aromas por exemplo. neste caso vou também utilizar amos perfeitos vai dar aqui alguma cor à nossa horta e além disso são flores comestíveis e são ótimas para decorar pratos, sobremesas, o que vocês bem entenderem. há outra dica importante que é nós temos de ter um pouco de noção do espaço que temos aqui na nossa horta e perceber que certas plantas certas hortícolas por exemplo ficam muito grandes. Eu neste caso estou a usar aqui plantas de porto pequeno. Muitas vezes se vocês em casa as semearem e há o que eu vou falar depois no final também deste vídeo. Se vocês as semearem conseguem ver atrás das embalagens o tamanho e a altura máxima que a planta vai ter e o espaçamento. Portanto eu aqui já tenho estas alfaces que nasceram na minha estufa e vou então colocá-las também aqui. Neste caso vou só colocar uma alface porque ela depois vai crescer e mesmo assim não vou conseguir que a alface fique gigante neste espaço aqui. Mas lá está, dá sempre para ir adaptando. Se adquirirem já as plantas com algum tamanho, por norma elas são vendidas na altura correta do ano. Se não e se forem como eu que muitas vezes prefiro que elas nasçam aqui em casa, eu uso a estufa para manter aqui a temperatura. O que eu ia dizer também? Que aqui nas embalagens das sementes, neste caso tenho aqui embalagens de manjericão, diz sempre aqui a altura do ano em que as devemos semear, a altura em que ela começa a produzir e a altura em que a podemos escolher também, além do espaçamento e do tamanho que a planta vai atingir. Eu gosto muito de usar estes vasinhos mais pequenos de fibra de coco ou de papel reciclado. Dá para usar várias vezes e facilita depois na altura de transplantar as plantas daqui para a nossa horta. Lá está, é muito fácil ter uma horta em casa. Só não tem quem não quiser porque basta às vezes um parapeito e um pequeno vaso para ter uma erva aromática, nem que seja uma alface, é super engraçado e espero que vocês repliquem em casa com os amigos e com a família. E já agora, tal como eu consegui colocar uma horta num espaço tão pequeno em minha casa, desafio a minha amiga tripeirinha a colocar ainda mais plantas dentro da casa dela. Portanto, eu acho que vai ser difícil, mas ela vai conseguir. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima. E até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto